Olá, estamos passando aqui, mais uma vez, para perturbar vocês, enfim, voltou de novo do doutor, vamos ver o que acontece, vamos testar, a corda está bem mais baixa, vamos ver o que rola, vamos fazer o tecidinho lindo, espera aí, isso aqui é mal da outra vez, eu lembro que eu falei do uníssono, então vamos direto para o, muito bom, muito bom nisso, melhorou, mas ainda não, ainda está fora um pouquinho, melhorou, melhorou bastante, mas ainda está um pouquinho fora, mas está bom, estava tenebroso antes, quem sabe, quem sabe, novamente o esqueminha, eu acho que está um pouquinho, um pouquinho fora, o famoso afinador, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Sei lá Sei lá Se não tá Se não tá tudo certinho Essas oitavas Tá quase Vai que estira na corda Ela acerta Ela acerta Lembrando que Tudo que eu toquei Foi improvisado Nada disso existe Bem, existe agora Tá bom Acho que dá pra voltar pra rotina De estudos do manduleba Olha que bonitinho